Música Pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. Hipoglicemia, taxa de glicose menor ou igual a 70mg por decilitro. Normal, taxa de glicose maior que 70mg por decilitro e menor ou igual a 100mg por decilitro. Pré-diabetes, taxa de glicose maior que 100mg por decilitro e menor ou igual a 125mg por decilitro. Diabetes mellito, taxa de glicose maior que 125mg por decilitro e menor ou igual a 250mg por decilitro. Hiperglicemia, taxa de glicose maior que 250mg por decilitro. Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia. Sua taxa de glicose era de 300mg por decilitro. Seu médico prescreveu um tratamento em duas etapas. Na primeira etapa ele conseguiu reduzir a taxa em 30% e na segunda etapa em 10%. Ao calcular sua taxa de glicose após duas reduções, o paciente verificou que estava na categoria de... Olha só, ele estava com 300mg. Fez um tratamento em duas etapas. Na primeira etapa ele reduziu em 30% a taxa e na segunda em 10%. Então vamos com calma. Vamos calcular a primeira etapa. Vou colocar aqui, 1 de primeira etapa. Ele tinha 300mg, certo? Ele reduziu 30%. Então vamos ver para quanto foi a taxa. Primeiro, teve uma redução de 30%, vamos calcular 30% de 300. Então eu só vim aqui, 30% de 300, de é multiplicação. Lembra lá das aulas de porcentagem do cálculo e mais? 30% é a mesma coisa de 30 por 100. De 300, é só multiplicar. O que eu faço agora? Eu simplifico. Papum, papum. Ficou então 30 vezes 3, que é igual a 90. Então na primeira etapa ele abaixou em 90mg por decilitro a taxa de glicose. Então ele tinha 300. Abaixou em 90, ficou com quanto a taxa dele? 210. Muito bem. Então olha só. Na segunda etapa, abaixou, reduziu em 10%. Então vamos lá. Ele estava com 210, teve uma redução de 10%. Então eu vou descobrir quanto que é 10% de 210. É só fazer 210 vezes 10%. O que eu faço? Simplifico. Papá, papá, papá. Isso é igual a 21 vezes 1, que é igual a 21. E aí ele tinha 210 menos 21. A taxa dele passou a ser 189. Pessoal, uma dica. Se você tem dificuldade com simplificação, vai lá no Calcule Mais na parte de dicas, que eu ensino você e deixo você craque em simplificação. E é tudo de graça. Ok? Então a minha nova taxa de glicose, aliás, a taxa desse homem, é de 180. Vamos voltar na tabela. 180. Está aqui até 125. Não dá. Diabetes mellitus, de 125 até 250. Então 180 está no meio. Então a pessoa ainda está na classe de diabetes mellitus. Então vamos vir aqui, marcar a minha alternativa correta, que é a alternativa D, diabetes mellitus. Ok? Um grande abraço e tome cuidado com a sua taxa de glicose. Fui! Um grande abraço e tome cuidado com a sua taxa de glicose. Um grande abraço e tome cuidado com a sua taxa de glicose. Um grande abraço e tome cuidado com a sua taxa de glicose. Um grande abraço e tome cuidado com a sua taxa de glicose. Um grande abraço e tome cuidado com a sua taxa de glicose. Tchau, tchau.